Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e continuando a celeuma criada pela Netflix, para ficar muito claro pela Netflix, de colocarem uma pessoa negra como Cleópatra. Inclusive a ditatriz mandou no Twitter Não está satisfeito? Não assiste! Não precisa assistir não! Inclusive esse é o meu conselho a todos. Não assistam! Não deem views! Se ficar curioso, utiliza um serviço de delivery. Mas não assistam na plataforma! Enquanto sempre tem um ou outro boçalino que tira suas informações históricas de fatos e fotos e outros... E outros... Choquei! E outros... Outras fontes extremamente capacitadas, né? Os morfeticosinhos que ficam regurgitando informações incorretas... É! Egito fica na África! E meu, um advogado egípcio entrou com um processo contra a Netflix, acusando a Rainha Cleópatra, né? Que é esse documentário... De violar as leis de mídia e tentar apagar a identidade egípcia. Os egípcios estão, assim, se descabelando de ódio, de raiva, em ver parte da sua história sendo jogada no lixo pelo identitarismo. Diversos arqueólogos falando... Cleópatra tinha pele clara, não negra. Mas, obviamente, a sua ascendência é altamente debatida. E, de novo, a morfética que vai interpretar... Se você não gosta do elenco, não assiste a série! De novo, não assistam! Então, só pra... Eu já falei no outro vídeo, que ela é da dinastia pitolomaica e tal... Vamos lá! Ela nasceu em Alexandria em 69 a.C. E foi a última rainha da dinastia pitolomaica, de língua grega, fundada pelo general macedônico pitolomeu, que foi general de Alexandre o Grande. Depois disso, o Egito caiu ali, depois da morte dela, ficou sob o domínio de Roma. E aí, o site Tudum disse, lá em fevereiro, que a decisão de escalar a morfética lá, como Cleópatra, pra essa série documental, era uma referência ao debate de séculos sobre a raça da governante. Obviamente que quem tá metido no meio disso? Quem? 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 A mulher do Will Smith, né? A careca, a calva da Jada Smith, que foi produtora dessa série e narra a série também. Não costumamos ver ou ouvir histórias sobre rainhas negras. Isso foi muito importante pra mim, assim como pra minha filha e pra minha comunidade, poder conhecer essas histórias, porque é um monte delas. Sua ordinária. Por que não pegou nenhuma figura histórica negra e fez um inferno de um documentário sobre? Não. Não. Nunca, né? Esse pessoal... Porque é o seguinte, por que não pegou uma personalidade, uma rainha negra e fez um documentário sobre? Simples. É muito simples a resposta. Não é complicada. É porque esse personagem histórico não vai ser tão conhecido. Ou, muito provavelmente, conhecido apenas por historiadores que estudam aquele local e aquele período, só por eruditos. O grande público não vai nem saber quem é. Aí não dá, né? Cleópatra. Todo mundo sabe quem foi a Cleópatra. Então é muito mais fácil eu usurpar. Ela é da África, não é? É. Então o que que eu faço? Eu usurpo um personagem histórico facilmente reconhecido e mudo a etnia e que se lasque. Só que eles não contavam com dessa vez, como em tantas outras vezes foram feitas coisas similares. Só que eles não contavam com os egípcios reclamando. Então o Zahri Hawá, que é um egiptólogo, foi ministro das antiguidades, ele falou para um jornal egípcio que isso é completamente falso. Cleópatra era grega, o que significa que ela tinha pele clara, não negra. E aí ele falou que os únicos governantes conhecidos como negros no Egito foram reis da dinastia Kushita, de 747 a 656 a.C., que eram núbios, na verdade, que foram também conquistadores daquela região. Eles não eram daquela região, entendeu? Porque os outros faraós, se você pegar Tutankhamon, Ramsés, nenhum deles é negro. Nefertiti, nenhum deles é negro. E aí ele emenda, a Netflix está tentando provocar uma confusão espalhando fatos falsos e enganosos de que a origem da civilização egípcia é negra. E aí, no domingo passado, o Mahamud Al-Semari entrou com um processo no Ministério Público exigindo que sejam tomadas medidas legais necessárias e que seja bloqueado o acesso aos serviços da Netflix no Egito. Ele alegou que a série tinha material e conteúdo visual que violavam as leis da mídia no Egito e acusou a Netflix de tentar promover o pensamento afrocêntrico que inclui slogans e textos destinados a distorcer e apagar a identidade egípcia. A gente não pode esquecer que há três ou quatro anos atrás, eu inclusive fiz vídeo sobre, a Gal Gadot tinha sido escalada para ser a Cleópatra. E muita gente começou com esse negócio. Ela é israelense, não sei o que é lá. E aí, inclusive, eu fiz um vídeo também falando a mesma coisa que eu estou falando agora. Cleópatra era macedônica, ela era grega. Então, amiguinho, amiguinha, o tom de pele dela está totalmente ok. Sem problema nenhum, sem nenhuma novidade. Vocês podem querer arrumar uma celeuma por conta dela ser israelense e a briga entre judeus e muçulmanos. Mas até aí, em relação ao Egito antigo, entendeu? A menos que tenha alguma atriz macedônica em Hollywood que possa fazer o papel de Cleópatra e traga a público, né? Cara, é impressionante. E assim, o que tem de historiador, mas assim, historiadores sérios, historiadores sérios, caindo de pau nessa pataquada da Netflix, não está escrito. E de novo, e de novo, não assistam essa série. Não deem view para essa série. Então é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles. É isso.